Música Vilaire Rorema, também um estado maravilhoso, mas está completamente engessado por política indigenista, política ambiental e direitos humanos. Não dá pra continuar assim não, ok? Tamo junto! Música Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente e a ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe, cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante. Doe pelo pix sos arroba ação da cidadania ponto org ponto br. Vamos nos unir pelo futuro das crianças Yanomami. Pelo futuro de um povo que carrega a história do nosso país. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, mas está completamente engessado por política indigenista, política ambiental e direitos humanos. Não dá para continuar assim não, ok? Estamos juntos. Ação. 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 Legenda por Sônia Ruberti